Ok, hoje está um dia muito chuvoso, a fêmea largou o filhotinho aqui, o asa branca, aqui no ninho, mas se é que isso é um ninho, é uma forquilhazinha, mas é isso aí, eles já estão ficando um rapazinho e faz parte da evolução e do comportamento dessa ave. E é aí, muita chuva e ele se comportou legal, está na dele aí tranquilão e na serra está chegando mais chuva, as pedras molhadas, mais árvores. Está no período chuvoso aqui no Nordeste, coisa rara. Aqui está o arame também, encharcado com ele, estava lá na barraca, mas parou um pouquinho agora e vem mais chuva aí, mas eu vim dar uma olhadinha nele aqui e mostrar para vocês que ele está se comportando super bem. O asa branca é o cara, valeu galera. Dá uma olhadinha nele. Safado, ele fica abrindo o olho. E é isso aí. Figuinha. Muito irado essa árvore, cara. Muito irado mesmo. É isso aí. Obrigado. Obrigado.